Atenção sobre a pandemia e sobre os protocolos sanitários. Gente, é obrigatório o uso de máscaras nas missas por todas as pessoas. Nas missas e em todas as dependências da nossa paróquia, sala, secretaria, nas reuniões, nos encontros, nas formações, é obrigatório o uso de máscaras. Mas também usar o álcool em gel. E esse distanciamento aqui na igreja continua por tempo indeterminado. Então, cobrir o nariz e cobrir a boca com a máscara, use corretamente esse equipamento. Tá bom? Eu conto com a compreensão, com o esforço, com a ajuda de todos. Amém?